Osana a Deus! Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor! Marcos 11, 9 Ruas enfeitadas, pátios iluminados, casas e lojas ornamentadas com guirlandas e árvores natalinas. Basta olhar ao redor para percebemos que estamos numa época diferente. E de fato, neste domingo, toda a cristandade da Terra está celebrando o início de um tempo especial, o tempo do advento, o período de quatro semanas que antecede a mágica e encantadora festa do Natal. Bem, mas o que significa o tempo de advento? Adventum é uma palavra latina que pode ser traduzida como vinda ou chegada, indicando a aproximação de algo importante que está por vir. É por isso que o evangelista proclama no texto bíblico que marca o início do advento. Osana a Deus! Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor! Cantar osanas era algo que o povo fazia para expressar a alegria e a esperança pelo prenúncio de algo muito bom que estava prestes a acontecer. É por isso que, neste tempo de advento, também nós podemos cantar osanas. Afinal, a grande festa do Natal se aproxima. A festa que celebra a fidelidade de Deus às suas promessas, com o nascimento do prometido e esperado Salvador Jesus. Advento é tempo de se alegrar com as boas novas, aquelas mesmas anunciadas pelo anjo aos pastores de Belém. O anjo disse, não tenham medo. Estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês. E ela será motivo de alegria para todo o povo. Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Aí está. Eis o motivo da magia e do encanto do Natal. O Salvador Jesus nasceu e quer caminhar conosco todos os dias da nossa vida. Oremos. Querido Deus, agradecemos-te porque, ao iniciarmos mais um tempo de advento, somos lembrados do teu amor por nós. Foste fiel às tuas promessas ao enviar ao mundo o menino Jesus, o Emmanuel, o Deus que está conosco. Que essa boa notícia do Natal alegre e traga paz aos nossos corações. Amém.